A questão é que, inclusive eu falei na minha participação na TV ontem, ô professor, que a gente espera também que o dirigente do Grêmio faça alguma coisa a mais do que gritar. E aí talvez isso se refira a essa metáfora aí que nosso querido Fabiano colocou de quebrar a porta da CBF. Não é quebrar a porta da CBF, mas é realmente, de fato, fazer alguma coisa. Em sentido de pedir alguma comprovação, alguma explicação, alguma anulação, quiçá. Sem nunca esquecer do desempenho de campo. É isso que a gente tem que sempre deixar claro. Porque daí parece que não querem falar da arbitragem. Não, não. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A gente vai falar de arbitragem. O que aconteceu no jogo contra a América Mineiro ali, que daí tem a questão do áudio do VAR, para mim foi um absurdo. Cara, a gente estava conversando antes aqui de entrar no programa, eu e o César, aquele lance ali do goleiro, do Matheus Cavicchioli, que é um bom goleiro, inclusive, que ele pega e ele sai jogando sozinho no tiro de meta. Aquilo ali, tu jogando na praça, todo mundo já diz, parou, 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 parou o reganho, meu, não sei o que lá. E tu volta e... Parou com a palhaçada, velho. E tu já reverte o lance. Todo mundo sabe. Tu não precisa nem ser um grande estudioso. Tu nem precisa olhar o livro de regras da CBF, da arbitragem, para dizer, vai reverter esse lance. Tu não precisa olhar isso. Jogando na praça, tu já reverte aquele lance ali. Então, alguma coisa de estranho tem, entendeu? A arbitragem é ruim, mas tem muita coisa aí que está obscura, de fato. Para mim é muito complicado ficar falando do caráter do profissional que está envolvido. Mas eu estou estranhando, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo e acho que tem sim que ser investigado. Tanto aquele lance do Cavicchioli, quanto o lance do pênalti no Elias, que para mim também foi muito, muito pênalti. Tipo, muito pênalti mesmo. Essas coisas têm que ser investigadas. Só que a gente tem que lembrar também que o Grêmio não está sendo rebaixado por causa da arbitragem. O Grêmio está sendo rebaixado por ter feito uma gestão tenebrosa, por ter feito desempenhos dentro de campo que foram lamentáveis, que foram abaixo do ridículo do Grêmio não jogar nada. A gente, ah, mas o time quase ganhou tal jogo. Sim, mas se tu for olhar jogo por jogo, o Grêmio tinha finalizações horrorosas, o Grêmio não tinha organização nenhuma, era uma bagunça defensiva. Então a gente tem que ter noção de que o Grêmio cai no campo. O Grêmio cai por ser um time que está... Ainda não caiu, né? Pelo amor de Deus. Mas o Grêmio está se encaminhando para isso por ser um time desorganizado, por ser um time com desempenho horrível. Mas... A arbitragem está estranha. Então nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Podemos falar das duas coisas. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola, que agora vai ao ar, de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Dá uma e meia até as duas e meia da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal. E claro, se possível, clica ali no botãozinho de esteja membro. Tu vai curtir o que tem ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho